O meteoro é muito mais rápido, deve ser balão, deve ser um balão, um avião da TAN. E o Guiga! Viu? Repara que tem uma luzinha para cima da parte acesa. É, eu estou vendo. Tem uma parte um pouquinho acesa para cima. Vai cair, vai cair, vai cair! Entra, vai cair cara! Entra, vai cair e a gente vai indo para baixo. É um avião, é um avião que está com fodas atrás cara. Não, peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, está dando volta! Cara, ele está descendo! Você está filmando? Estou filmando! Estou filmando! Ele vai cair aqui na estrada! Está muito longe essa! Está cito cara! Ele está em cima do choque! Então! 5km! É a pergunta do choque! É o Papai Noel chegando! Viu? Está muito baixo, cara! Ele está descendo muito! Eu acho que é o Papai Noel! Vamos um pouquinho mais para o filho para chegar mais perto! Entra, bom cara! Não, peraí, deixa eu acabar aqui! Vai acabar! Vamos chegar mais perto, bom cara! Não deixou nada! Olha lá, ela apagou a bola! Olha lá, não para! Entra, bom cara! Nós vamos chegar mais perto, cara! Ele está na frente, não vai parar embaixo dele! Ele está na frente, não vai parar embaixo dele!